E aí galera, beleza? Aqui é o canal Topo Plays e hoje vai ser o primeiro unboxing, mano. Primeiro unboxing aqui. Vamos abrir aqui a caixa. Filme. Ah, mas não tem como abrir isso aqui. Mano, como é que é isso aqui, mano? Vamos aí. Opa. Primeiro unboxing do canal, galera. Ó. Fazer a caixinha azul. Coloca, mano. Que é isso aí, mano? O PS4, velho. Vamos ver isso. Opa. Do outro lado, do outro lado. Ai. Ficou louco, mano. Play 4, mano. Vem lacradinho, ó. Isso aí vem com 3 jogos aí. Um charter de 4, God of War. 3. Horizon. Vamos abrir, vamos abrir, mano. Cadê? Vamos abrir. Vamos abrir. Vou tirar o monstro da caixa. Outra caixa ali. Vem mais outra caixa. Uma caixa dentro de outra caixa. Pelo menos um tijolo, não é bom. Vamos abrir aqui. O louco, logo do cara. Já tem aquele controlezão. Olha isso aqui. Pera aí. Vou tirar logo da embalagem, mano. Olha isso, mano. Olha isso. Ó. Da hora o controle. Esse aqui é o controle mais novo, que tem um ledzinho aqui. Deixa eu ver. Ué. Vou até descarregar. Aqui é o cabo, cabo HDMI, cabo HDMI, cabo do controle, o headset. Vou ver aqui o cabo de energia. E vou tirar os jogos primeiro. Olha isso aqui, mano. Os jogos, velho. Ó, ele lacradinho também. Deixa eu já passar a faca aqui. Ó. Cuidado pra não instruir, né? Vem. Vou colocar aqui. Ah. Ah. Os três jogos. O Charter de 4, o God of the War 3 e o Horizon. Vamos colocar ali, pro lado. E agora... Vou puxar aqui a máquina. Pá, 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 pá. Puxar aqui. É isso aí, mano. Pá, 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 pá. E é o monstro, mano. Opa, tá do lado errado. Opa, do outro lado. É o monstro, mano. Você vê disso aqui, velho? Pequenininho, mano. P4. Da hora. Você quer um Play 2 colado um no outro? Dois Play 2 colado, mano. Vai virar um Play 4. Deixa eu ver o que que é. Tem mais ali dentro daquela caixa. Aquela caixa misca aqui. Tá? Deixa eu ver. Vou abrir aqui. Olha aí. Manual. Da hora. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se eu acho. Pera aí. Ele tá marcando que vem com três meses da PSN Plus, né? Vamos ver se tá aqui. Não tô vendo? Parece que ele não mandou. E não mandou os três meses da PSN Plus. Deixa eu olhar esse, tá vendo? Deixa eu ver aqui na caixa. Na caixa não tá, ó. Vou olhar aqui nesse pacote aqui. Não pode ser que tá aqui. Vamos ver. Um manual. Dois manual. Três manual. Trocai. 4 mais uma nota parece que não veio três meses de psn plus que mostra aqui na caixa eu vou falar com o vendedor mas o play veio bem conservado aí novo zerado a caixa veio sem nenhuma maçã veio pelo correio via pá que demorou muito duas semanas e pouco e é isso aí galera esse é o play 4 e mais do seu último controle se você gostar deixe seu like se inscreve no canal ative o sininho de notificação e isso aí valeu